E aí gente, bem-vindo a mais um Diário de um Gordo. Como é que você tá, hein? Então, eu estou fazendo uma coisa muito importante hoje. Nossa, vocês me viram coçando a barriga aqui, coisa de gordo. Então, hoje vai ser um diário de sem firula, sem coisa nenhuma, sem corte, sem edição. Pra começar, coisa de gordo. Tô tomando refrigerante. No negócio de servir leite. Sensacional. É radioativo isso aqui. E aí? Então. Resumo do dia de hoje. Mil desculpas. A câmera levei, só que acabei esquecendo de gravar. Eu fui hoje ficar com minha avó, que minha avó tá indo embora amanhã pra BH, de volta. Tá voltando pra casa dela. Pra você que não sabe, eu sou de BH. De Belzonte. Fico em Minas Gerais, vai. E aí a minha avó tá voltando pra lá. E como a vovó tá voltando pra lá, eu pensei, nada melhor do que ficar com minha avó. Você não gosta de sua avó? Eu também. Eu amo minha vovó. Eu amo de paixão meu vovó. Aí eu não posso ficar muito com ela. E ela tá aqui. E amanhã ela vai embora. Eu falei, hum, vou ficar com ela. Aí eu falei, hum, tá na hora de eu, de eu, de eu, meu Deus do céu. Tá na hora de eu poder ficar com minha vovó. Ficar lá, fazer uns negócios. Legal, é. Aí a gente foi no Barigui, no Shopping Barigui. E foi legal. Ficou com o vovó. E meu irmão, Gabs, tá doente. Gabs, beijo pra você, melhoras. E putz. Acabei de perder o jogo. Você que viu o vídeo, você sabe do jogo. Então, eu acabei de perder o jogo. Você que não sabe, vê o vídeo de ontem. Que é o 308, se não me engano. Que eu explico do jogo. O que é que é o jogo. Eu e o Ronan explicamos o que é que é o jogo. E eu perdi o jogo. E agora que você sabe, você também perdeu o jogo. Ai, que saco, perdi o jogo. Aí, o que que acontece? Aí eu vim pra casa agora. Fomos no Barigui. Esse mês, a coleção do McDonald's é do Mário. Eu já tô na metade da coleção. Meu filho já tá quase com a coleção completa. Eu sou muito nerd, né? Não tenho o que fazer mesmo. Então, o que é mais? Aí eu já comprei uns. Tem aí bem bonitinhos os bonequinhos do Mário. Se você puder. Se você for fã do Mário, vai lá. Pede o McDonald's feliz. Ou você vai lá e paga 11 reais no brinquedo. Por mais 4 reais, você... Vem com batata, hambúrguer, um danoninho. E... Um refri. Ou um suco, sei lá. Não sei. Então, gente, é isso. Hoje foi o diário. Eu tô aqui voltando. Tô... Vou ligar pro Arrow agora. Porque a gente vai fazer uma livezinha de um game. Não tem ideia ainda do game que eu vou fazer. Eu tô pensando em fazer de um Far Cry. Que eu acho que é o jogo que eu mais gosto de jogar, assim. Sem sombra de dúvida. Eu não tenho a menor ideia o porquê disso. Mas eu acho muito legal o Far Cry. Eu quero jogar um pouco do Far Cry Prime. Porque eu, de verdade, eu acho... Deixa eu ver o cabo aqui. Eu acho que eu vou odiar esse jogo. Porque, assim... Putz, eu gosto da Sniper. Eu gosto de você poder pegar um veículo. Não sei. Deve ter um monte de coisa. Deve ter faca. Deve ter... Mas, putz, eu fico pensando... Cara, não tem metralhadora, mano. Não tem metralhadora. Você que tem o Prime, me avisa se ele é legal. Eu queria muito jogar. Porque eu fico... Muito com o pé atrás... De comprar um jogo por... 90 conto. Eu não sei. Vocês, mas eu acho 90 conto muito dinheiro. Muito dinheiro. Mas, aí eu fico pensando... Putz, será que ele é legal? Será que vai valer a pena? Inclusive, eu tenho um joguinho aqui... Por exemplo, eu comprei o Fallout 4. Para gravar. E eu não gostei muito do jogo, não. Eu estou meio arrependido. Eu gastei 90 conto no Fallout 4. Vou ver se eu vendo. Não gostei. Ou se você... Quer um... Um gameplay de Fallout 4. Com alguém que não sabe jogar videogame. No meu caso. Eu sou muito ruim. Mas, danada. O que mais? Hoje, então, não vai ter live de The Last of Us. Porque meu irmão... Está passando mal. Está bem mal mesmo. Deu dó. O que mais? Sabe quando você está perdido? Eu estou com dor de cabeça. Então, não liga, não. É o jeito que eu estou. Sabe aquele zumbi do Resident Evil? Parece comigo. Tá. Por hoje é só, então. Beijo no seu coração. Muito obrigado por assistindo até aqui. Até o próximo no seu... Lembrando que quinta-feira também a gente está na Avenida 51. E tchau!